Nós estamos convencidos que a vigência é imediata da PEC. Então eu estou convencido, isso tem uma vasta jurisprudência no STF. E o fato político é um fato político muito grande. A gente aprovar por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Então o fato agora é que o debate sobre as diretas tem uma PEC. A PEC pode ir para o plenário do Senado Federal a qualquer momento. Então eu acho sinceramente que a campanha das diretas vai ganhar um novo fôlego com essa votação aqui. Nós vamos conseguir aprovar. Eu estou convencido que o movimento na sociedade vai crescer. Há um impasse sobre eleição indireta. Há um debate sobre eleição indireta. Tem deputados defendendo que seja uma votação unicameral. E os senadores não aceitam, ou seja, tem polêmicas nas eleições indiretas. Enquanto isso a gente vai tramitando essa PEC aqui. Ninguém acreditava que a gente eleisse. Ninguém acreditava que a gente votasse. E a gente está conseguindo votar. Sabe por quê? Porque pega muito mal para um parlamentar vir aqui se posicionar contra eleição direta. Então eu acho que a gente vai vencer também no plenário do Senado Federal. E quanto mais movimento de rua tiver, próximo domingo vai ter um ato em São Paulo também com artistas. No mesmo molde do Rio de Janeiro. Esse movimento vai crescendo. Então eu acho que o movimento de rua vai empurrar essa PEC. E eu acredito muito na aprovação no plenário do Senado Federal. PEC. PEC.